Chegou a vez de quem tem 37 anos tomar a vacina contra o coronavírus. É o que você vê agora no Ilha de Notícias TV. Oferecimento Gol Odonto, a única com tomografia digital em Ilha Solteira. Venha para Gol! A vacinação acontece nos drive-thrus montados pela Prefeitura nas unidades de saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira até às 14 horas. No Jardim Aeroporto e na Zona Sul, pedestres devem ser vacinados das 8h30 da manhã às 2h da tarde. E a antecipação continua nesta quinta, quando começam a ser vacinados pessoas que têm 35 e 36 anos. Para se vacinar, é preciso apresentar um documento pessoal com foto e um comprovante de residência. Legenda por Sônia Ruberti